E ok. Faz sentido. Vai ter um bloquinho de taços. Vamos direto para Legend of Kai. Maravilha. Esse jogo é bem único. Ele vai jogar o jogo no modo easy, o modo fácil, que é o modo mais rápido. Os inimigos, principalmente por causa dos inimigos, porque os inimigos tomam menos dano para morrer. Sim, eu acho que vamos continuar. Pronto no timer? E aqui ele vai começar então a run. Um, vai. Esse jogo, ele tem... É, o jogo ele permite esquipar vários catecinhos durante o jogo. E a principal forma de movimento no início aqui é usar rolando aí pelo mapa, esse que é basicamente um... Um jogo aí, baseado na... Na tigresa de Super Panda, do Panda Kung Fu lá. Personagens secundários ganhando jogos próprios. E esse jogo, ele tem umas mecânicas que... Os developers, basicamente, eles não... Não se preocuparam nem um pouco em botar barreiras concretas em volta de suas fases, então vocês vão ver algumas coisas bem interessantes acontecendo daqui a pouco. É, daí o jogo, como é que... Te fala, ah, vamos fazer uns tutoriais aqui, e aí tu pode simplesmente esquipar tudo. Inclusive vai ter um tutorial de batalha, e tu vai completamente esquipar também. Agora ele vai... O mestre Shifu aí, ele vai pedir, bata em mim, vamos treinar. E aí tu simplesmente via as de costas e saem correndo. E aí ele tipo, vem aqui, vamos lutar. E aí possivelmente vai embora, ignora o velho. Muito engraçado. Significa esquipar, significa que tu parar... Evitando uma sessão... Ou pular, né? Uma sessão do jogo ou da fase. Que nem aqui, ele tá tentando esquipar o resto da fase. Pulando nesse... Nessa montanhinha que tem ali. E aí ele pula uma sessão de plataforma. Aqui ele coleta dinheiro, porque ele vai precisar de dinheiro pra comprar itens. Na próxima fase. E agora ele vai pro fim da fase. Agora vai pro primeiro boss fight, que aquele mestre que tu... Fugiu, ele ficou com raiva e agora ele quer te matar. Então tu... Fica dando paulada nele. Bater em velhinhos não é legal, não batem velhinhos. Tem que respeitar os idosos. E agora a gente vai pra segunda fase. E aí tem os bomb, 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 bomb. Ele compra várias bombas, porque ele vai acertar um glitch. Bem interessante. Chamado... Zombie Cay. E o que acontece com esse glitch é exatamente o que vocês acham que vai acontecer. Ele morre. Só que quando ele morre, ele tem uma animação de queda. E se tu pega um item enquanto ele tá caindo, morto... Você volta a ter controle do seu personagem. Só que nesse caso... Você não tem vida. Então... Tu não toma dano pra nada. Agora o hitbox também fica todo estranho. E aí você pode fazer isso que ele vai fazer agora. Se enfiar em algumas trincheiras. E sair fora do mapa. Isso é chamado de Out of Bounds. Que é isso que ele tá fazendo agora. Então... Tecnicamente eu teria um... E... Out of Bounds são... Uh... 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 Sessões fora do jogo. Que os developers, né? Eles não tinham intenção que tu entrasse, né? Como se tu saísse dos limites da fase. Então... E uma vez que tu tá no Out of Bounds desse jogo. Você pode... Esquipar... Esquipar, né? Pular o resto da fase. Vou tentar usar termos em português ou traduzidos, né? O máximo que puder. E nesse caso, se vocês olharem o minimapa. Ele tá... Indo pro fim da fase. E aí ele esquipa todas as plataformas. Tudo... Tudo que tem no jogo. E ele entra no trigger. Lá por baixo da fase. O nome desse jogo é Legend of Kai. É... Um jogo que foi lançado pra Playstation. Esse é um... O remaster do jogo, né? A versão de aniversário. Que tem tanto pra Playstation 4 quanto pra PC. Você considerou namorando a truck Spooky Ghost Glitch? Pra quê? Spooky Ghost Glitch. Não. Aqui ele tá completando um outro tutorial aí. Aprendendo mais uns truques que ele nunca vai usar. E... Agora eu acho que ele vai entrar em uma das florestas. É, agora... Esse é um dos principais motivos pelo qual ele joga o jogo no fácil, né? No modo na dificuldade fácil. Que é pra... Os inimigos eles tomam menos dano pra morrer. Então isso acelera o... O jogo no geral. É, então... Com dificuldades altas, esses inimigos vão tomar mais hits pra morrer. Então... Agora eu pego o dinheiro, né? Que vai precisar de bastante dinheiro ao longo da run. Quanto tempo demora pra zerar ele? Um... Um... Casualmente eu não faço ideia. Agora... Na speedrun ele vai levar uns 20 minutos, mais ou menos. 20, 25 minutos. Um... Aqui... O jogo de novo, né? Ele não... Nem se esforça em botar uma barreira ali. Tu pode simplesmente se jogar na parede e tu... Tu cai fora do limite do mapa. E tu pode nadar por fora da tela. Por fora do mapa. Passa por debaixo da montanha. E agora tu sai fora do mapa e entra no load pra próxima fase. O jogo ele é totalmente baseado nisso, né? Essa é a categoria mais rápida do jogo. Que abusa desses... Desses bugs, né? Existe uma outra categoria mais popular. Que... É... É o mesmo jogo, né? Só que sem utilizar este recurso de Out of Bounds. Que é o... Sem RLC, né? Que seria o... Real Level Competitions. Que é... Seria o Intended Mode, né? Seria a forma que os developers querem que tu faça as fases, né? Daí a run, ela fica um pouco mais longa. Fica com 40 minutos ao invés de 20. O que acontece nessa área? Aqui tem um dragão, ele fica cuspindo fogo... Atrás de ti. E aí fica... Toda vez que tu chegar perto dele, ele desaparece misteriosamente. E... Por enquanto, ele... Essa fase em particular, ele... Segue ela da forma... Padrão, né? Da forma como tu deveria jogar normalmente. Vamos ver... Até ele chegar na próxima sessão do boss. Você tem tempo para uma donação aqui, se você tem uma. Ok, nós temos uma donação de 100 dólares do Sr. Cab. Ele diz... Vamos, Terex! Obrigado, Sr. Cab. Um bom amigo. Ok. E agora ele está indo para a terceira sessão do dragão, né? Agora tem umas plataformas menores, né? Tu tem que ir. Ele fica fazendo zigue-zague, né? Para fugir das bolas de fogo. Então, aqui eu vou escapar a cutscene. Só por passar fora da rainha. Ah, apareceu... Dragão vando. Ali ele podia ter escapado a cutscene, né? Se ele tivesse mantido... O dragão ainda... Dentro da tela, ele poderia passar por trás dele. E seguido até... Essas partes aqui que vai aparecer outra cutscene. O dragão está... Deitado aí o Smog. Para quem viu... O filme de... Dinheiro dos Anéis lá, o Hobbit. Está ali na pilha de dinheiro dele. Então... Agora... Ele vai comprar... Uma poção. E... Vai sair fora dos... Dos limites do jogo. Só que ele faz isso pulando em cima desse portãozinho. Para daí pular por cima da... Do muro. Do muro não, né? Da montanha. Aí ele conseguiu. E tipo... É muito legal que... Eles botam colisão nessas partes de cima. Mas eles não se importam muito com várias paredes que tu pode simplesmente passar. Eu acho que esse jogo não teve um... Não deve ter passado por um beta muito rigoroso. Porque agora ele passou por trás de tudo na fase. Ativou o objetivo da fase. E agora ele pula... Fora do... Do cenário. Para tentar bater no... No trigger. E agora vamos ver. Ok. Ele morreu. Vamos ver. Conseguiu? Não. Como a... O trigger... É bem pequenininho. Ele... Ele acaba errando, né? Por causa que é difícil de tu ter um... 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 Uma... Um visual kill, né? Seria um... 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 Encontrar um lugar para se posicionar direitinho, né? E tal. Ele... Acaba meio que indo... A louca. Para tentar bater. No trigger. No trigger. Aqui ele está fazendo outro glitch chamado de Swamp Slashing, né? Como o próprio... O próprio truque já diz, né? Ele permite que tu ande por esse lodo. Por causa que esse lodo é insta-kill, né? Ele te... Te mata se tu cair nele. E... Tu volta... Tu volta para o início da máquina e ele demonstrou agora, né? Aqui ele tomou dano intencionalmente porque ele vai setar o Zombie K, né? O... O... O truque para ficar invencível mais uma vez. Um... 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 ou o tesouro ao mesmo tempo. Isso faz com que ele volte a ter controle do personagem com zero vida. E com isso ele pode, por exemplo, andar pelo leodo sem que o jogo detecte que tem alguma coisa errada. Aqui ele vai fazer de novo o... ...o Swamp Slash. Eu posso mudar a direção se eu quiser fazer isso, similar ao Ocarina do Time. Eu fico machando o poder de ataque. Ele está indo bem devagarinho para tentar clipar, passar pela parede fora do mapa. E ele faz tão fácil quanto atacar. Esse jogo é muito quebrado. Se eu estivesse vivo, eles vão me atacar. Então, eu vou... ...aí... ...tu só pula mais um pouquinho, né? Agora não tem detecção de... ...de tu tomar dano porque tu já está morto, né? Pelo que o jogo pensa. E aí ele só triggera o final da fase. Jogando no Limbo. Ok. Aparentemente tem uma boss fight aqui. Vamos dar uma olhada, ver o que acontece. Sim. Então, eu vou usar o meu Potion Berserk que eu comprei aqui. E então eu vou morrer. E o que isso vai fazer é aplicá-lo permanentemente para a minha arma. Ah, é uma Tartaruguita. E eu vou salvar o Potion Berserk para a segunda fase desse Turtel. Ah, mas... Ah, ele usou uma poção Berserker... ...Berserk Potion aqui. Deve estar mais ataque. Então, mesmo que as partículas não estão no sword, ele ainda está ativo, certo? Ah, sim. Eu não estou totalmente seguro de porquê essa missa, mas... É, ele vai terminar a luta em quatro ciclos. Provavelmente deveria demorar oito ciclos. Sim. Então, a Berserk Potion normalmente estaria em um timer. Então, eu normalmente o salvar só para a segunda fase. Porque isso leva muito mais tempo. Ele faz mais para o ataque. Mas, ahm... Com esse truque eu posso usar para as duas fases, em vez de. Aqui eu vou precisar tomar dano. Porque eu preciso tirar minha arma para a próxima fase. Para, novamente, conseguir o estado de Zombies. Bom, se completa. Sem muitos problemas. O runner... Parece que praticou bastante. O que é sempre bom. Ah, ele está fazendo um minigame aí de corrida. Interessante. Aqui, você vai fazer um wolf. Ahm... Essa é a mais tolerável. A game é... A game é... Tipo... É realmente divertido. Eu admito que as corridas podem ser um pouco tedescas. Como você tem que passar por elas. Mas essa é... É obrigatória fazer essa corrida em particular. Pelo menos... Na run, né? As outras corridas ele disse que vai estar esquipando. Mas... Se eu for sair para o menu principal aqui. Por alguma razão... É... 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 Pelo visto tem um countdown ali em cima. E... É... É... Para aumentar o tempo. E... Se você tem tempo para uma donação, você pode fazer isso agora. Ok. Temos 15 dólares de Brutester. Eles dizem... Ei, GDQ. Não... Não... Não pode assistir a corrida agora, porque funciona. Mas sempre tem tempo para dar uma donação para uma boa causa. E também desejo meu amigo Terex boa sorte na sua corrida. Então, boa sorte, Terex. E eu vou assistir isso depois no Youtube. É... É... Eu vou destruir essas minas que tem no arco. Principalmente as que ficam exatamente dentro do arco. Os comentaristas serão só os runners do fórum de vocês. A gente fez um... Formulário de inscrição, né? Todas as pessoas... Que se inscreveram... Têm papéis próprios, né? Tipo, alguns se inscreveram para ser comentaristas. Outros se inscreveram para fazerem um papel de host, né? Que é o que eu estou fazendo no momento. Fazendo as duas... Coisas simultaneamente, por enquanto. E... Também tem o pessoal que se inscreveu para trabalhar na parte da mídia social, né? A parte do Twitter. Os posts, né? Que estão sendo no Twitter da comunidade. E... No Instagram, eu acho que também estão aparecendo as postagens. E tem mais um... E tem outras funções, né? Mas... De backstage, né? Parte de... Veículo... Checar como é que tá o som das pessoas, tudo mais. Então, tipo... Todo mundo que se inscreveu como comentarista vai estar comentando jogos diferentes, né? Cada um escolhe jogos que tem interesse. Mas... Só voltando ali para o que ele fez. Ele... Ele... Ele citou o Zumb K, né? Novamente. O Glitch de ficar invencível. Por causa que isso te deixa num estado de... Uh... Estranho, né? A tua hitbox, ela fica meio inconsistente. E aí tu consegue entrar dentro daquela casa. E... A tua forma de tu sair dos limites da fase. E se jogar no... No checkpoint, né? Que te leva para o próximo... Próximo nível. Próximo estágio. Agora ele vai fazer o... 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 O Zumb K. Ele vai pegar as bombas aqui... É... Enquanto ele morre. Que ele fez agora. E agora ele vai fazer mais um... Um... Um glitch. Aquele glitch do Swamp Slashing. Ele vai fazer... De uma forma em que ele anda debaixo da água. E os developers... Provavelmente não tinham uma textura que... Estendessem essa montanha para baixo. Ele simplesmente consegue... Entrar por... Por... Debaixo da montanha. Até tu sair do... Do limite do mapa. Aqui eu tenho que correr fora da água. Um... Porque... Como o jogo está consciente... Eu fiz aquele cover de ataque... Para ir embaixo. Pô... Que legal Comic Samina. Bem vindo. E... Espero que você se divirta aí. Se tiver outras dúvidas sobre a comunidade... Então... A gente está disponível aí para responder. Ou speedruns em geral também. Sonsine eu não sei te dizer. Eu nunca joguei o Land of Kyrie original de Playstation 2 eu acho. Então eu não posso te dizer. Eu imagino que não. Por causa que eles preferem essa versão de aniversário. Bom dia. Espero que eu vejo vocês em breve. Obrigado. E aí Luernius. Bom dia aí. E essa é um dos Out of Vaults mais longos do jogo. Tipo ele tem que atravessar toda a fase. Como vocês podem ver no mini mapa. Está vendo que ele está avançando em direção ao portalzinho. Ali ao final da fase. Só que o trigger para o final da fase. Ele fica meio que espalhado ali em volta. Então ele tem que saber certinho. Onde é que ele tem que ir. Para ele pegar o item. A agenda está funcionando sim. Inclusive apareceu o link ali em cima. Demolidar. O Nightbot ele mandou o link para ti. Esse é um dos pontos do jogo. Não vamos ver ele. Então aqui ele vai comprar mais itens. Ele vai pegar bombas. Essas bombas ele vai usar até o fim do jogo. A gente já está chegando no final da run. Então eu tenho que pegar o zombi. Isso é bacana. O Furlin. Se você entrar na comunidade. Você pode até falar com ele. Ele já fez runs de Bomberman 64. Inclusive. Ele pode até te dar umas dicas. Ou ajudar. A procurar. Recursos que te facilitem o aprendizado. Ali ele setou o zombi rover. De novo. O zombi rover não. O zombi K. Ele ficou ali invencível de novo. Vida zero. Ele tem um hitbox estranho. E aí então ele se jogou na água. E entrou na parede ao mesmo tempo. E ali ele conseguiu sair dos limites da fase. 2, 3, 2, 3, 5. E agora ele vai cair mais uma vez. Em direção ao fim da fase. Ele está buscando o trigger final. Ele sabe onde fica a... Ele tem uma ideia de onde fica o trigger. Que vai te levar ele para a última fase. Que é essa fase que ele está agora. E... Eu tinha um save setup para isso. Só por que me levou 4 minutos para passar por isso. Espera. Essa daqui é a última fase? É a penúltima. É a penúltima fase. Aqui ele vai setar o zombi K de novo. Aquele item verde. Ele vai morrer. E pegar aquele item ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que ele... Não tenha controle do personagem. Enquanto ele está tecnicamente morto. Eu acho que a versão do PSU pode configurar o que o minimap tem. Uh... Comics Amino tem o... O Baldo. Ele faz runs do... Qual que é o... O Origins. O Silent Hill Origins. Aquele de PSP. Também tem outros runners que já fizeram runs de... Em português do... De outros Silent Hills. Mas agora eu não lembro o nome e nem se eles estão ativos atualmente na comunidade. Alguns eles fazem runs e param por um tempo. Com... Tem escola. Tem... Universidade. E... Trabalho. E as vezes acaba... Acabando... Não tendo tempo para fazer. Mais runs. Eu também Vinicius. Eu não consegui ver o Runs of Thumb Raider. O jogo é tão quebrado. Tão legal. Eu acabei tendo que dormir justamente para estar aqui. A velha de Munir. Já que a run ia terminar duas vezes. Dois da manhã. Ia ficar meio pesado. Ele já tá se aproximando no fim. Ele tá nas últimas fases do jogo. Nessas fases aqui no vulcão. Ele vai enfrentar o Orc malvado lá. E... Ele vai setar um... 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 Um glitch. E ele vai conseguir fazer... O Kay. Um... Então... Ele vai ficar com o... O Estado de Zumbi. E agora... Ele vai... Agora ele consegue andar sobre a lava. Sem tomar dano. Sem nada. Tipo... O jogo... Simplesmente ignora tudo. Já que ele pensa que tu tá morto, né. Tu devia... Tu devia estar morto, tu deve estar andando sobre lava. Então tipo... Ele meio que... Não ligue para o que tu tá fazendo. E agora ele vai andar por esses canais de lava E até ele conseguir encontrar um ponto Ele possa sair do limite do mapa E aí ele vai se jogar no trigger mais uma vez Ah não, nesse caso ele vai terminar a fase da forma intencional Ele vai chegar no trigger de maneira Da maneira que os developers pensavam que ele tinha que fazer E agora ele vai sair do limite do jogo e vai cair no final da fase Ele passou pelo trigger, então ele vai voltar de novo Agora conseguiu, nice Agora é a última fase do jogo Nice, ele conseguiu o RNG bom Tem uma chance pequena ali de aparecer esse item amarelo Ele precisa dele pra pegar o zombie key de novo Nesse estado onde ele fica invencível Ele errou, ele errou o item, dei no último Ali ele morreu de vez, teve que começar a fase de novo Ah coitado, bem na última fase Esse cara estava com uma run sensacional Ah, ele não conseguiu o item que ele precisava Agora ele vai ter o azar e vai ter que resultar um monte de vez Só beijo Olha o karma Olha o karma Não fez Aí ele falha Ai ai É super legal, sim Alô, Smough Oi, e aí Furlin, como é que tá? Entrei de intruso aqui, tá muito sozinho Mas só pra dar uma anúncia rapidinho Ah, beleza Tá de boa agora ou tem alguma coisa importante pra comentar? Não, não, ele tá tentando setar o glitch, por enquanto eu entendo Ok Apareceu de última hora, agora há pouquinho vieram anunciar que... Eu ainda não sei os motivos, tá? Mas as runs de Splatterhouse 1 e 2 que seriam depois de Bonk's Revenge, né? A gente teria Simpsons, Bonk's Revenge e a dupla Splatterhouse Elas foram transferidas pra amanhã Amanhã de manhã depois do Skyward Sword Então é uma mudança que aconteceu agora, agora mesmo Não sei, deve ter sido alguma coisa com os Allard, né? Que ia correr as duas horas O pai dele ficou doente de novo Ele sempre fica doente em GDQ, coitado GDFlu GDFlu, exatamente Enfim, então elas não ocorrerão hoje Vão aconteceridas pra amanhã de manhã Até agora no schedule elas vão começar às 9h15 mais ou menos Então só dar uma ajeitada no schedule, então É, e depois de Bonk's Revenge... Desculpa, pode continuar Não, foi mal Então depois de Bonk's Revenge ao invés de Splatterhouse A gente vai ter Kid Chameleon Que seria de madrugada e foi transferida pra agora Ah, tá, então transferiu uma run pra equilibrar Isso Beleza Só isso por enquanto Valeu Falou, falou Ah, coitado do cara, véi Ele demorou um monte pra pegar o item dele Ele não ficou na distância certa pra acertar o glitch Coitado, véi Ele tá muito abaixo do estimate, tipo É, tem um minuto de... aí ele pegou de novo Vamos ver se ele toma mais cuidado dessa vez Ah, agora ele vai de outro ângulo pra ver se ele fica certinho Uma forma pra tu ver se tu tá no tamanho certo É se tu tá com uma espada de distância do... O problema é que eu não posso estar muito perto também Ele... ah, ele pegou vida, véi Ele pegou vida quando se matou Tudo dando errado, véi Ah, isso tá muito bom Ele não conseguiu acertar o glitch Porque ele pegou uma vida enquanto morreu Ai, tem sensação de verdade Não, eu não sei, mas foi só um coração que aconteceu No final Bem, os cérebros se caem se eu tiver duas doenças ou menos Então, acho que foi mais minha culpa Que eu não abrigo a última Ali ele tinha acertado o glitch Mas ele não... Mas ele não... acabou tendo azar ali com o coração Ah, ele pegou de novo Agora vai, agora vai Vai Wagner, hashtag vai Wagner Ok, tá indo pro setup mais lentinho Muita calma Tá indo super safe Aeee, agora foi Boa, nice Aí ele pula fora da tela e já se prepara pro tempo Eu acho que eu tô um pouco adiantado Eu acho que eu tô um pouco adiantado Pra ficar próximo Mais próximo Mas aqui ele pula da parede, né? Ele se joga E agora ele vai terminar a fase Ele vai esquipar o final boss ou esquipar tudo E inclusive Ele vai pular diretamente pros créditos Assim, pra cutscene final Tipo, é extremamente anticlimático O final dessa run Mas tipo... É uma referência pro quão quebrado o jogo é É assim Isso não deveria ser um problema Como esses caras descobriram essas coisas Geralmente existem outros jogos Que... Ué, tem mais um level Eu não lembro disso Ah, eu não lembro disso aí não Mas sobre como eles descobrem isso Tem gente de pessoas nas comunidades, né? Que meio que se dedicam Puramente em Descobrir esse tipo de glitch em jogos Que são os... Os glitch hunters, né? Tem poucos, mas... Às vezes eles entram em algumas comunidades Eles vão, descobrem glitches Eles usam Princípios de outros jogos Pra justamente ver se funciona, né? Então, por exemplo Tem jogos de terror Que usam a mesma engine, né? Por exemplo, os jogos da... De... Como é que é o nome? Ah, esqueci o nome do... Aquele que é... É o outro de penumbra O... Da mesma companhia de Outlast Que ele fez o... Tem o Matching of Pigs Escreve Amnesia Amnesia E... Por exemplo Os glitches que funcionam em Amnesia Funcionam em todos os outros jogos Daquela desenvolvedora Por causa que eles usam a mesma engine Então, tipo Uma vez que tu descobre um glitch Às vezes eles funcionam em outros jogos E... E aí ele terminou A Run Ele caiu no abismo Ali no Limbo E isso teoricamente Mata o nosso E... Vários dessa... Desses glitches Eles são meio que... Se trocam entre si Às vezes funcionam em outros jogos E... Por exemplo Tem vários jogos de Playstation 2 Que é a... A plataforma original de Legend of K Que tinham esse mesmo problema de Out of Bounds E... De tu conseguir sair fora da... Da... Dos limites do jogo Então, tipo Às vezes tu fica pensando Pô, se funciona em Jack Funciona em Hatchet & Clank Ah, então de repente funciona em Legend of K De repente funciona em outros jogos Que tem uma... Uma física parecida E aí tu vai testando Tu vai... Testando outras coisas E... Aí tu vai desenvolvendo a rota Vai aprendendo Mas é um processo demorado Por exemplo Essa run Deve ter demorado Meses e meses Pra até chegar No... No estado que ela tá hoje A próxima run É de Simpsons Hit & Run Ele vai jogar no Playstation 4 A categoria...